Você tá doido, rapaziada! Mais uma noite que se vai, mais ninguém que amanhece, né? Meu nome tá bom! Você tá doido! Boinha, fazendo uma meganinha, parque... Na faixa dela, no Recife... Fazer as três entreguinhas... Começar em uma tarra, né? Vamos ver se você vai, ó, um abacaxi, ó... Alguma coisa... Vamos ver o que que vai brilhar pra nós, gente! Senta doido! Tem vinho aí, tá meio estranho... Cadê uma garoa, tá? Tem vinho aí... Tem vinho aí... Tem vinho aí... E eu peguei um asfoto molhado também, né? E nem nesse... Se sujam as rodas... Com certeza deve ter dado uma fumacinha... Passar um banho pra ficar brilhando depois... Tem vinho aí, ó... Tem vinho aí... Tem vinho aí... Tem vinho aí, ó... Tem vinho aí... Só que parda... Dá um pancadão... Não precisa nem muito pra cagar o caminhão... É só dar um pancadão... Pegar uma asfoto molhado já era... Acaba o grau do caminhão... E aí... E aí... Nós estamos aí, ó... Recifolia... Esperando o cara vim... Vim buscar aqui pra... Pra ir descarregar... Fazer a entrega... Eu botei o endereço no GPS dele numa pizzaria... E ele vai vim aqui me... Me escoltar... Para ir descarregar... Peguei um asfalto molhado, cara... Chegando aqui em Recife é pra acabar, né? Sujou todo o carro... Mas tudo mesmo lá... Não foi uma... Uma sujeirinha que com pano sai... Cê tá doido... Tem que lavar depois as rodas... Sujou mais o... O... O cavalo e a dianteira... Quer ver? Porque lá atrás não sujou tanto... Sei lá qual fita... Essa aqui também não tá tão suja... Mas essa aqui até parece que... Ó... Parece que tinha óleo na pista ali... Não é uma sujeirinha de... De... De terra que o cara passa o dedo e sai... Fica meio que encracado... Duas doidas... Duas doidas... Ai... O caixote despediu pra sair do grupo, cara... Esse aqui quebrou... Eu não sei como esse tanque não caiu... Ó... Quebrou ali... Cê tá doido... Cê tá doido... Por que é que chegou? Primeiro aí descarregar vai ser esse tanque aí... Daí depois descarregar tudo esses caixotes aí... Se eu não me engano é tudo no lugar só esses caixotes... Daí depois fazer duas entregas desses outros dois tanquezinhos aqui... Aí só o ouro... Aí tô vendo pra carregar um... Um abacaxi... Carregaram um abacaxi... Não sei se isso vai dar boa... Mandei a foto do... Do caminhão pro cara... Ele falou... Ele falou que tem carga... Tem que ter roça pra botar esse teu caminhão aí... Que não é em qualquer roça que entra... Mandei uma foto do caminhão pra frente quase encostar no chão... Botei a frente num buraquinho... Cabe aqui... Aí... Tô quase encostando no chão... Já mandei essa foto pra ele... Tipo se tiver carga ele não me botar em roça ruim né... Porque abacaxi é areia e olha aí... Se pá quebra tudo né... Aí vai dar boa... Cê tá doido... Cê tá doido fio... Ai ai ai... Carro vazio né... Tinha... Tava vendo aqui da minha suspensão... Pra ver se tava vazando de novo aqui na emendinha... Mas a... Desgraçadinha... Tava furada a bolsa do lado de cá... É um... É um absurdo né... Cê tá doido fio... Acaba... Mas eu tenho que arrumar essa descarga ali ó... Mas não tô afim agora... Ai ai ai... Pega no paralama por dentro aqui ó... Um jendo... Um parafuso lá ó... Aí dependendo da curva pega... Do outro lado pega mais ainda... Porque é mais baixa... Desse lado aqui o paralama é o mais soltado pra fora... Não é igual aquele outro lá... Sei lá... Vamos botar as revinhas aqui né... Que tava faltando aqui na dianteira... Que tava em cima da carreta né... E aquele dia não deu de eu botar porque tava carregado... Aí vamos colocar agora... As duas revitas... Ficar bonitinha né... Aí tô vendo uma... Tô vendo uma carga de cebola... Pra carregar em frazeira amanhã... Só esperando o cara me confirmar... Pra se jogar pra lá pro... Pro Juju... Se ele não confirmar eu vou ter que me jogar pra lá mesmo ok... Esperando o Dieguinho me responder também... Que o Dieguinho ia ver se arrumava uma carga pra mim... De empresa aqui no Recife mesmo... Carregava só uma carguinha de empresa aqui meio levezinha... Nossa... Não precisava nem de frazeira né... Tudo aqui em frazeira dá meio levezinha... Descaindo... É longe hein... Mas... Fazer aqui ó... Não tem o que fazer patrão... Faz parafusetas... Fazer é bimbota da parafuseta... Ai... A próxima casa de tamales ainda... Pesada... Bom... Voltamos com os próximos capítulos... Eu não sei como... Eu não sei como eles vão... Eu sei como nós podemos ir... Eu sabem como nós podemos ir... Eu sei como nós podemos ir... E só é você e eu... É algo que se é obrigado...